Pessoal, atenção! Aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil, com a notícia extremamente importante. A notícia de que eu quero continuar fazendo isso por vocês, lutando e dando voz a cada um de vocês. Agora, tem um monte de gente aí enchendo a boca para falar povo, mas que nunca se preocupou com vocês. Quantas e quantas vezes, meus amigos e minhas amigas... Decisão de Lula e Marcelo Batido sobre a antecipação do 13º salário para aposentado. O INSS é uma instituição pública criada para atender as necessidades sociais e previdenciárias de seus contribuintes. Dessa forma, é o órgão responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários, como aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte e entre outros. E desde o início de 2024, muitos beneficiários começaram a se perguntar quando será pago o tão aguardado 13º salário do INSS, que vai ser antecipado novamente. Até o momento, o governo não confirmou essa antecipação e não tem nada confirmado, mas tem uma grande possibilidade de ser pago logo no primeiro semestre. Caso realmente seja pago no primeiro semestre, o valor será pago entre o mês de maio e o mês de junho. Desde 2020, o governo vem pagando antecipadamente esses valores. E caso realmente seja pago antecipadamente, será pago nessas datas que eu vou falar para você agora. Agora, primeira parcela para você aposentado pensionista que ganha um salário mínimo. Benefício final 1, recebe aí no dia 24 de maio. Benefício final 2, recebe no dia 27 de maio. Benefício final 3, recebe no dia 28 de maio. Benefício final 4, recebe no dia 29 de maio. Benefício final 5, recebe no dia 31 de maio. Benefício final 6, recebe no dia 3 de junho. Benefício final 7, recebe no dia 4 de junho. Benefício final 8, recebe no dia 5 de junho. Benefício final 9, recebe no dia 6 de junho E o benefício final 0, recebe no dia 7 de junho Agora é para você que ganha acima de um salário mínimo Benefício final 1 e o final 6, recebe no dia 3 de junho Benefício final 2 e o final 7, recebe no dia 4 de junho Benefício final 3 e o final 8, recebe no dia 5 de junho Benefício final 4 e o final 9, recebe no dia 6 de junho E o benefício final 5 e o final 0, recebe no dia 7 de junho